Olá preciosas, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e se acaso não estiver, peço a Deus que ele coloque tudo no lugar na vida de vocês. Canal Filhas da Realeza trazendo para vocês mais um vídeo de lançamentos de sandálias e tamancos Coleção Alto Verão 2022, é isso aí, as últimas tendências, as últimas coleção desse verão 2022 são modelos maravilhosos, é isso mesmo. E o legal é que essas sandálias, por mais que o verão está indo embora e está entrando outono, vocês vão poder usá-las sim, porque a cor e as cartelas de cor seguem tendência outono-inverno, é isso mesmo. Então naquele dia que não está chovendo, que você não quer estar usando aquela bota que vai entrar agora as coleções de botas, sapatos, bocacinos, vocês vão poder usar sim as suas sandálias. Se você já está gostando desses modelos que está passando aí na sua telinha, eu peço para você, pinta esse joinha de azul com um coração cheio de amor e carinho para mim entender que esse conteúdo está chegando até você e você está gostando. Para mim ter o prazer de fazer mais conteúdos como esse para vocês. E se você ainda não é inscrita neste canal Filhas da Realeza, eu convido a você, se inscreva nesse canal, ative o sininho para você receber notificações diárias, porque aqui os nossos vídeos são vídeos diários com lançamentos diários da coleção da moda evangélica, lançamentos de todos os modelos de calçados e looks maravilhosos. Então vem fazer parte dessa família. Na descrição desse vídeo, meninas, também tem um link que vai jogar você direto no nosso whatsapp, onde você vai interagir com a gente. Eu tenho certeza que um desses modelos você está se identificando. São maravilhosas e cores lindas. Eu peço para você, comente nos comentários de que cidade você está falando, qual o modelo que mais fez sua cabeça. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui. Compartilhe com as suas amigas. Um beijo no seu coração.